E tamo aqui na bicudinha, tamo aqui na BR mesmo, tamo aqui no Corte. Nossa, é um carro e moto direto, é um carro e moto direto a bicudinha. Não adianta fazer um nada que é a bicuda jacuzzi, ó. Já caiu lamera, não tá sem lamera hoje. E é zoada pra todo lado. O boneca aqui é que vamos filmar um bocadão de caminhão aqui, ó. Vamos andar novo. A gente vai ir com os faróis piscando, pra acertar. O bom daqui é que é pista, acabando assossegado, sem forrar nada. Olha, o para-choque tá aqui ainda. Só era o piscante que eu fiz. Vim pra cá filmar os caminhão, mas cadê os caminhão? Sumiu tudo. Pode falar o de trás do mesmo, mas o da frente? Tem que tá de olho no para-choque e ficar indo. Tá passando o caminhão qualificado direto. Só basta eu ligar a câmera que sumiu tudo. Não aparece mais um. Ó a Samu, quem vem lá atrás, ó. Tchau. 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 Obrigado. Ui! Iveco, ó! Esparçou, foi uma poeira, menino! Poeira não foi porque você é fumaça! Olha o rio! Alô, vamos rio! Ah, velho! Passar no quebra-mola! Mais um quebra-mola! Mais um não, que é o primeiro da viagem! Ah! Rapaz! Escaninha, duas escanhas, ó! Ah, nossa! Vanda Erlenha, bicho, ó! O medo é isso daqui, ó! O que faz medo é isso daqui, Erlenha, ó! Deixa eu só mostrar adesivo pra tu aqui, ó! Olha o outro aí que faz medo! Ó! Ó de onde que é 112, ó! Ó de onde que é 112! É doido, deixa eu ir embora! Isso daqui vai me levar embora! Vai levar minha bicuda embora! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau!